Geral, olha o bonde passando, as novinhas ficam perguntando Nossa rede são os menino, que geral fica fomentando É os bravos que forgamemo, que pega várias bandidas Tá fazendo rasante de nave, tá comendo todas a vila O rasante, nós tá de casa e tá de raio, que está de captiva As novinhas já simpatizam, tá querendo que nossa firma patrocina Ela sabe que com nós é vantagem, dá putaria, dá sacanagem Fala com nós, quem nós é da hora, mas então chega na humildade Amor é uma ilusão, não vivo disso Se a mulher fala que não liga pro cifrão, aí ela tá mentindo É que eu amo, minha figuel, sem ela não existe amante Nós é da terra dos mais, mas só é os mente pensantes Geral, olha o bonde passando, as novinhas ficam perguntando Nossa rede são os menino, que geral fica fomentando É os bravos que forgamemo, que pega várias bandidas Tá fazendo rasante de nave, tá comendo todas a vila O rasante, nós tá de casa e tá de raio, que está de captiva As novinhas já simpatizam, tá querendo que nossa firma patrocina Ela sabe que com nós é vantagem, dá putaria, dá sacanagem Fala com nós, quem nós é da hora, mas então chega na humildade Amor é uma ilusão, não vivo disso Se a mulher fala que não liga pro cifrão, aí ela tá mentindo É que eu amo, minha figuel, sem ela não existe amante Nós é da terra dos mais, mas só é os mente pensantes Amor é uma ilusão, não vivo disso Se a mulher fala que não liga pro cifrão, aí ela tá mentindo É que eu amo, minha figuel, sem ela não existe amante Nós é da terra dos mais, mas só é os mente pensantes